Ontem o MG Record mostrou ações da Polícia Rodoviária Federal em Teoflotone na Semana Nacional do Trânsito com o objetivo de passar um filme com as regras do Código de Trânsito Brasileiro às pessoas convidadas. Os policiais verificaram os veículos, viram as documentações e nisso um homem que tinha em desfavor um mandado de prisão em aberto devido à Lei Maria da Penha. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.